E aí Clano Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Dark Souls 2 Estamos fazendo uma série aí, vamos fazer Dark Souls completo Esse Dark Souls 2 completo né E hoje a gente vai tentar fazer algo diferente né A gente começou aí do lado da nossa amiguinha aí Que upa o nosso level e também o nosso Zestus Flask E hoje a gente vai voltar aí pra floresta dos gigantes caídos Isso, vamos viajar pra lá A gente vai pegar o primeiro bonfire Bom, a ideia hoje é a seguinte A gente vai tentar imprimir algum dinamismo aí na nossa gameplay Acelerar um pouquinho E a gente já começa dando certo Mas a ideia é mostrar melhor os ambientes que a gente ainda não explorou Sem muita enrolação, a gente vai correndo assim Fugindo dos inimigos E aí, os inimigos são sempre os mesmos né A gente mata eles off E mostra pra vocês depois o que rolou A primeira coisa que a gente fez foi subir a escadinha aqui lateral Matamos dois inimigos E já vamos correr pra cá Cara, o que que tem um arqueiro que fica importunando a gente embaixo da árvore Então a gente vai tentar fazer o que? Vamos pular aqui no lugar onde tem um item Vendo? Vem aqui em cima onde tem essa mensagem Você correr aqui do lado direito Aqui deverá ter um item Mas infelizmente a gente já coletou Fora das câmeras Mas não tem problema Vamos continuar aí Esse arqueiro que tá dormindo Não sei porquê Bom, aqui também Pode correr e pular aqui Tem outra Outro item aqui São só almas grandes de guerreiros caídos Que servem aí pra subir o nosso nível A gente já vai descer Tá vendo os inimigos que vieram ali perseguindo a gente? Já voltaram nos seus postos Tem mais um item aqui Tinha? Tá vendo onde está aquele corpo? Ali teria um item Como chegar lá? Bom, é muito fácil Você se joga aqui E dá tudo certo Você pega aqui, se eu não me engano, uma homona e um arco Bom Desfeito aos nossos erros Aquele cara ali, a gente ainda não vai mexer com ele não A gente vai correndo até o outro bonfire Uh, foi corrido Beleza, vamos voltar aqui Saindo desse segundo bonfire e indo aqui à direita Normalmente aqui neste corpo tem um item E um cara aqui Fazendo A arapuca Só sentar a pancada nele No último vídeo a gente já abordou a parte de baixo Eu acho Talvez esse vídeo não vai ficar muito completo Mas É o melhor que a gente pode fazer Já que a gente teve essa ideia brilhante De melhorar a qualidade dos nossos vídeos de Dark Souls Somente agora Vamos falar um pouco aqui com essa cadeira Parece uma cadeira, sei lá Tanta tranqueira que o cara tem nas costas Quatro bombas, tá ótimo Aqui com ele você também consegue A chave Lenigrest Que Quando você volta pra Majula Você Abre Onde fica o ferreiro E aí você pode fazer o upgrade de armas Comprar armas novas E por aí vai No outro vídeo a gente abriu essa área Mas Como a gente derrotou o primeiro chefe Ele nos deu uma chave Chamada chave de soldado E esta chave nos permite Abrir portas nunca Nunca antes abertas Ou por exemplo essa aqui E essa área Nos dá acesso a um Baú Que é de verdade Não é um inimigo Dentro dele Um anel da restauração E uma tocha Que poderemos usar aí futuramente Todos os níveis Nós temos Os pedestais Com Indícios que A necessidade de se acender Se você acender Todos eles Eu não tenho certeza que acontece Mas algo acontece Pode apostar Acho que a gente ainda não Deu uma olhada aqui Aqui do lado de fora Tem esta portal A gente precisa ir Se a gente somente vai voltar aqui Lá pra frente Aqui também Se quiser Se quiser Vocês tem que estar com o HP cheio E forma humana Não caiam por lá Mas por aqui vocês podem cair nessa área Tem itens ali embaixo Muito interessantes Ajudar pra caramba Mas Em compensação Vocês tem um certo probleminha E não é um São vários Aquele ali é só o que a gente pode ver Tem um dormindo Vamos matar esse carinha Que está aqui Se vocês notaram A gente trocou Nossa espada E nossa massa Por um Porrete É igualmente bom Para a gente Que está fazendo Uma build De força Não tem essa chave aqui A chave de soldado Abri também essa porta Que estava fechada anteriormente E a gente tem acesso a essa área aqui Sinistra Então os soldados dormindo Desce a pancada neles Sem dó Não sei se eles Desce a pancada na gente antes Vamos com cautela aqui A única coisa diferente Nessa área São esses menininhos mesmo Como a gente Deu uma farmadinha No último No intervalo Do último vídeo A gente deu uma farmadinha Para a vida ficar um pouco mais fácil Enquanto a gente mostra Qual interessante é Essa parte Bom Tinha dois Um morreu de Sei lá Por que Talvez uma dessas caixas Que continha explosivos Ele acabou se danificando E aqui Não sei se nem compensa Mostrar o que tem Ou o que não tem É tranquilo matar eles Se sua arma não tiver Muito upada São três ou quatro pancadas Sempre com muita cautela Abrindo essa porta Tem mais uma área enorme A ser explorada Com arqueiros E mais dessas tartarugas Enormes Primeiro correr aqui para o refúgio Longe dos olhos do arqueiro Isso só pode ser feito Se você estiver Bem avançado Só se estiver bem avançado Vamos comer uma pedra Do sal do Himalaia E aqui a gente encontra A grade de uma casa explorada Que já já a gente vai mostrar Para vocês Pois a gente tem que voltar Lá e pegar uma chave Pegando algumas coisas Aí Importantíssimas Só que não Talvez Ninguém sabe Uma escadinha aqui Com o baú E dentro do baú Um set Bom O que temos mais para cá Aqui tem uma árvore Que não é verdade É um gigante caído Examinamos E o gigante Descansa em paz Bom Desisti aí Do tempo gasto Com esta árvore Peraí Algo aconteceu Ouvi um barulho Foi só minha imaginação Continuo escutando Como corpos caindo A primeira porta Foi a árvore Na segunda porta Nós temos um bonfire Só vamos acendê-lo Do contrário Inimigos Vão voltar a vida Teremos que lutar Por todas essas áreas Vale a pena Observar Que as tartarugas Elas tem um porrete Do dano É tamanho Que elas derrubam Estas paredes Também aqui A gente tem Nada mesmo Também Ainda tem esta sala Dentro dela Nós temos um amiguinho Muito bem Vamos quebrar tudo Tem um corpo Aqui no fundo Uma espada do bastardo E vamos indo Porque logo aqui Temos outra tartaruga Daquela Essa tartaruga Às vezes Se você chegar Por trás dela Ela se joga De costas em você E é um dano Imenso Subindo esta escada Temos mais Duas tartarugas Estou chamando De tartaruga Mas é um soldado Bom Aqui em cima A gente encontrou Outro olho vermelho E outra alma De um soldado Inominável Bom Acho que esta parte Está concluída Da toda aquela porta Lá A vantagem maior São os itens Sete E também O bonfire escondido Muito bem Chegamos aqui Onde a gente Abriu a porta E matou Aquele soldado O que a gente Vai fazer É o seguinte Aqui temos Muitos adversários E a gente Vai ignorar Todos eles Subir aqui Cair aqui Esse cara Que ele está dormindo Parece Nossa Bora Voltamos ali Para dormir Aqui a gente Já pegou um item No último No último vídeo Acho que foi a única Coisa que a gente Mostrou Dessa área Pode escapar De tudo Vai embora Vai embora Nada importa Vamos correndo Por aqui Tem muitos arqueiros Tem esse homem Da lança E a gente Vai para cá Vai correr A pancada Nesse cara Desce aqui Não precisa ter pressa E vamos entrar Nessa caverna Que é onde A gente vai encontrar O que a gente precisa Que é a chave De uma casa Conforme a gente avança Aqui uma bola Vai descer Igual a do Indiana Jones Só que a guarda Desceu Um guarda Como não caiu a bola Ela não matou o guarda Uma segunda vez Vai ter o guarda Tem esse cara aí De quatro Procurando as lentes A gente fala com ele E aí no final Da conversa Ele fala isso aí Que vai estar em Majula O que ele vai dar Para a gente É ele vai dar Para a gente Este item aqui Ah aqui Sabia que tinha Em algum lugar A chave Então está aqui A chave do soldado Que a gente ganha Quando mata o chefe E está aqui A chave da casa Que a gente ganha Quando conversa com ele Essa chave A gente vai usar em Majula Para abrir uma casa Que está fechada E vamos fazer um serviço Para ele Aqui também a gente Encontra um item E também um desafio Que é Tente pular Minha dica é Não tente Não tente Vamos voltar tudo Até o bonfire Eu acho que o melhor Lugar de ir Era aqui em volta Este aqui reto Vocês podem ver Que não tem mais Os inimigos A gente saturou Este espaço De tanta porrada Que a gente deu A gente matou E matou E matou Todo mundo Nesta área Aqui a gente Já viu Mas eu vou voltar A ver com vocês Tudo bem Tem este soldado Sentado aqui Vamos trocar uma ideia Com ele Ele fala Para a gente Dar uma olhada Aqui Olha só que legal Tá vendo o primeiro carinha Tá vendo o segundo carinha Vocês ouviram esse barulho? O cara trancou Gente Tem vergonha E a gente tem que Atravessar toda uma área Lotada de inimigos Por causa dele Até então A gente enfrentou Três Agora a gente vai Enfrentar muitos mais Tem aqui Tem aqui uma arma Um aromatizante É isso Bom, a gente subiu Isso tudo E para aqui Muito bem Somente para escapar Vamos quebrar aqui A carroça Não tem como Pular para o outro lado Não tem E aqui A gente tem A saída Nós viemos por aqui E tem esse carinha aqui Que Passou a perna na gente Sim, eu acho Vamos descer Diz a lenda Que não dá nada Mata ele Ele dropa Um anel E uma arma Muito bem O que mais Falta? Falta só duas Pequenas áreas E já vamos Para o último chefe Da jardim Dos gigantes caídos Vamos dar uma olhada aqui Os caras vão armar Para a gente Feito Morto Mais um Feito Toda esta área Aqui Fica livre Para nós É interessante Aprender a usar Esta arma É tipo Uma balista Não sei o nome Desta arma Mas Você puxa E atira Se aquele fantasma Estivesse vivo Agora estaria morto Muito bem A gente desce Aqui E aí O que fazemos Tem um baú ali Não abra Tem uma armadilha Ou abra Se você tiver Muito Se for O campeão Você abre E esta porta Você bate Só bate Os inimigos Virão Eles mesmos Abrem a porta Foi muito difícil Aqui dentro A gente encontra Um baú Este sim Pode abrir Um titanite Um titanite grandão E mais um anel Bom De volta Esta área Fica bem em frente Onde encontramos As balistas Vou chamar de balista Vocês podem me odiar Depois por isso Ali deveria ter uma tartaruga Mas não tem Ali tem um guardinha Dois guardinhas Eles jogam bombas Eles são Venenosos Temos um carinha Dormindo A gente sabe muito bem Que ele não está dormindo E também temos Mais uma árvore Dessa vez Aos pés da árvore Existem itens Malmona Do morto Viva Tudo bem Feito tudo isso aqui Se quiser quebrar Isso aí Esses barris Quer vontade Não sei se realmente Há necessidade Subindo aqui A gente já encontra Mais um morto Mais um Um Barco flecha Leve É isso É isso Bom Ali tem um item Que é a necessidade De se pular E aqui também Tem uma tocha Tudo bem A gente vai fazer o que? Vai virar uma bomba Vamos jogar? Tem uma bomba E caiu Tem mais dois inimigos Ali embaixo Vamos tentar pular Conseguimos O que tem aqui em cima? Mais uma alma De um soldado Inominável Soldado sem nome A gente fala De um jeito esquisito Mas é proposital E aqui Existem esses soldados São três E eu sugiro Que sempre Mais uma espada Bastarda Sempre joga uma bomba E derruba E um Para ficar mais fácil A luta Porque o espaço É curto E arma Colide E quica Também tem o balzão Dentro dele Dentro dele Mais uma arma E um Capacete de infantaria Que é Um capacete Que a gente já encontrou Por aí Assim está feita Toda a área Toda a área Praticamente Só tem mais Esse lado de fora Aqui Onde nós vamos Nesta porta Principal Outra maneira De chegar aqui Além de dar Toda essa volta Que a gente deu É vindo aqui Pela entrada Do primeiro chefe Perto do bonfire Aqui tem a escada Muito bem Eu parei de falar Por um instante Mas a gente Voltou aqui Para esta sala Perto do mar Esta porta Aqui E finalmente Temos esta outra Porta Que antes Era trancada Mas agora Com chave de soldado Ela abre facilmente Você já entra aqui Preparado Porque temos um amigo E temos dois amigos A gente vai subindo Aqui não tem nada Não tem nada mesmo Tem essas escadarias Acho que são só Estes dois trechos Aqui em cima A gente tem mais um item Mais uma life tinha E uma almona Do soldado Uma alminha Do soldado Inuminado Atrás desta névoa Já vem o inimigo Eu vou tentar Ensinar a vocês Como matá-lo Da maneira mais fácil Muito bem De volta a névoa Este inimigo Ele tem duas formas De atacá-lo Vamos falar rapidamente Agora Porque depois Fica difícil Ele dá uma respirada E ele te ataca Você tem que desviar E bater Simples assim Só que a gente Vai usar um item Que está disponível No mapa No cenário Vamos ver ele chegando É aquele que a gente Correu no último vídeo Era possível Enfrentar Onde a gente Correu né Mas deixamos Mais pra frente O tamanho do carro O chão é bruto Não bastasse Ele voa Vocês podem ver ao fundo Tem umas coisinhas Deu ruim Até o perseguidor O desenho Está nascendo das cinzas Vamos ficar por aqui Mais ou menos Espera ele vir Espera ele vir Espera ele vir Muito bem Deu certo Agora ele tem um tempo E a gente errou E deu tudo errado Vamos tentar de novo Tentar aqui Mão suco Deu tudo errado Deu tudo errado Vamos tentar de novo Oh ele está na mira Oh acertou De novo Venha de novo Tomou Que delícia Deu travado Deu travado Vamos a alma Do perseguidor Perseguidor E o anel Das lâminas Vocês estão achando A minha tradução Em tempo real Ali parece até algo Interessante Mas não temos acesso Tomar um suquinho Gummy E aí O que a gente faz Eu não tenho a menor ideia Sinceramente Eu não tenho a menor ideia Porque a gente tem Outro gigante Descansando Olha só que bonitinho Ele parece uma rochedo Se nós viermos para cá E ficarmos parados Bem ali no ninho A gente vai para um lugar Mas o legal É que existe ainda Um item interessante A ser pego Aqui Que é Quando você cai aqui E aí você cai aqui Tá vendo Tem um Bagulho pegando fogo ali A gente pega esse Drangleic É um set Drangleic Uma espada Drangleic Bom Então faz assim A gente vai Encerrando o vídeo Por aqui A gente fez isso aí Gastamos as almas Em pontos Debreuímos um pouquinho Vitalidade Destreza E outras coisitas Mais Força Força Vamos chegar a 40 pontos De força Até mais Fica brutão mesmo E vamos encerrando O vídeo por aqui Sem saber Qual será O nosso próximo destino Se nós vamos Ir pelo ninho Ou se nós iremos Pelo caminho Que a gente Na verdade Não sabe Espero aí Que o formato Tenha agradado Não sei se o vídeo Vai ficar mais longo Ou não Deixa no comentário O que vocês acharam A respeito Deste novo Formato Que a gente vai fazer O Dark Souls Para ficar um pouco Mais útil Os nossos vídeos Já que a gente Não tem muita edição Muita gritaria Quem sabe Utilidade resolva Deixa o joinha Se gostou Não sei se eu já falei Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Em nossos vídeos A gente já fez O Dark Souls Remastered Completo Que é equivalente ao 1 Vamos fazer o 2 Completo E possivelmente o 3 Se tudo der certo E fica assim Até Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Vem uma amizade